The Apocalypse Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo policial Juba Nerd E galera é o seguinte meus amigos, olha o jogaço que chegou no nosso canal hoje Eleito o melhor jogo do ano passado, Resident Evil 2 meus amigos Já já eu vou deixar aí o trailer de exibição de quando começa E a gente vai fazer esse detonado aqui galera, faremos em duas etapas esse detonado A gente vai fazer tanto com vídeo editado quanto em live Porque esse é um tipo de jogo que eu consigo transmitir live tranquilo dele Então vai dar pra gente jogar pra caramba galera, curtir pra caramba Essa nova aventura aqui já em preparação para o mês de abril Que vai ser o grande lançamento de Resident Evil 3 Então nós temos agora galera, além do dash, lógico, a gente jamais vai abandonar o dash Continuaremos jogando normal Só que vamos estar bem empenhados também aqui no Resident Evil 2 agora Trazendo esse detonado para vocês Sempre eu peço de coração pra vocês nos darem uma grande ajuda Peço fazendo um grande favor pra vocês sempre deixarem aquele like de vocês Convido quem não é inscrito a se inscrever no nosso canal E vamos começar junto essa aventura aqui meus amigos A partir de agora, vou deixar o trailer rolando aí E o primeiro detonado a gente vai fazer já hoje, primeira parte E a gente vai estar fazendo aí, vou estar vendo aí conforme Hoje eu estou meio corrido o dia Mas eu vou tentar estar trazendo em live Se não deram me trazer em live hoje O primeiro episódio vai ser editado Mas agora o bicho começa a pegar Então a partir de agora galerinha Jogo novo no canal, Resident Evil 2 Remake E confiram aí o trailer de exibição Deixe aquele like meus amigos Por favor, e quem não é inscrito se inscreva Tamo junto galera, começou Olha, cara, eu estou sério, ok? Eu vi isso em meus olhos Oh, eu acredito, meu irmão, eu acredito Só, diga-nos a história, diga-nos a história Ok, bom, foi na sexta-feira Eu estava indo embora da bar E essa mulher começou a vir para mim Ela estava estressada, sabe? Então eu pensei que ela estava se assustada Boa, boa, boa Ok, diga-nos, be honest agora Quanto bebê você teve? Não, cara, eu não tive uma voz Oh, come on Olha, só ouvir, ok? Ela se aproximou e eu tenho que olhar Você tem que ver Ela, 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 a cabeça Ela, 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 a face Ela parece que ela estava morrendo Ela parece que uma corpão Uma corpão, cara Parece que minha esposa Eu nunca vi nada Eu não sei como ela Eu não consigo dormir Desde que noite Calma, meu irmão Calma, você tem que ser forte Não se desculpe Não se desculpe Não se desculpe Você tem que ser Se você desculpe Se você desculpe Você tem que ser Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando Oh, come on É só está bem Eu preciso desculpe Oh, porra Não, não, não. O que faço? O que tenho que fazer? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.